Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Nobre Coding. Hoje a gente vai tirar a dúvida de vocês e vai falar aqui pra vocês sobre esse erro que vai aparecer aqui na tela pra vocês que muitos de vocês já passaram com o cabo de vocês de VCDS e vocês não sabem o porquê ele não se comunica com o carro, porque ele não funciona com o carro. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse erro aqui que vocês estão vendo aqui na tela que é o USB Library Version e aí ele aparece uma numeração diferente, tá? Esse erro aqui é muito comum dar e eu vou explicar pra vocês o porquê ele acontece e é claro também como resolver a questão desse erro aqui no carro de vocês. Então vamos lá, como é que vocês resolvem e o porquê esse erro acontece no carro de vocês, tá? Por que ele acontece no cabo de vocês? Bom, pra resolver esse problema, né, explicando aqui pra vocês o porquê ele ocorre normalmente a galera que compra cabo de VCDS não compra o cabo original, compra cabos réplica e nos cabos réplica, na teoria e grande parte deles, você não pode atualizar o cabo. Então muitas das pessoas fazem a atualização do cabo e aí quando se atualiza o cabo o que acontece? Como o cabo ele não é original, ele se comunica com a central da marca fabricante original do cabo da marca Rostec, que é a marca oficial, e aí ele vê que esse cabo não é original, né? Que esse software não é original. E aí ele dá esse erro e bloqueia o seu uso do seu cabo e aí ele diz que a versão não é compatível com o cabo, porque o cabo não é original. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar, desinstalar o programa do seu computador do VCDS, reinstalar o programa sempre com o antivírus desligado e com a internet desligada pra que passe a funcionar o seu programa. E uma das coisas muito importantes que muita gente não dá valor, né, é que é a questão que você tem que utilizar em cabos não originais o programa que vem junto com o cabo, tá? O programa que vem no CDzinho, mesmo que seu computador não tenha leitor de CD, pede pro vendedor o programa que ele te envie por e-mail, que ele te envie pelo WhatsApp, que ele te envie por algum lugar. Porque o programa original da marca fabricante original só funciona nos cabos originais da marca Rostec. Se o cabo não é original, os programas não funcionam em grande parte em cabos falsos, tá bom pessoal? Então é por isso que ocorre muitas vezes vezes erro esse tipo de erro e não funciona o seu cabo, não funciona o seu cabo no seu carro e o programa não é compatível com o cabo, tá? Então essa é a dica que eu tenho que dar pra vocês, uma dica simples, rápida e fácil pra que você entenda por que esse tipo de erro acontece no seu VCDS, beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado e é claro, se você quiser saber sobre cursos de coding em videoaula, onde a gente mostra a nossa tela do nosso VCDS e como ativar cada função, né? Passo a passo, pra que você ative tudo, não corra riscos, não estrague seu carro e que funcione tudo perfeitamente no seu carro, primeiros links aqui da descrição, a gente tem todos os nossos cursos, tanto de cada modelo de carro em separado, quanto também pra você que quer trabalhar profissionalmente, a gente tem o curso completo pra você trabalhar profissionalmente no ramo e ganhar muito dinheiro, beleza pessoal? Então espero que você tenha gostado e além disso, um último adendo aqui, eu tenho mais de 10 anos no mercado, a gente iniciou lá em 2011 trabalhando no ramo de coding, a gente fez o coding crescer, o nome coding, as ativações escondidas nas centrais dos carros Volkswagen e Audi crescerem no mercado pra que as pessoas pudessem receber esse tipo de codificação, soubessem sobre esse tipo de conteúdo e é claro, o nosso curso tem mais de 10 anos ali de desenvolvimento pra poder entregar o melhor curso pra você com a melhor qualidade, beleza pessoal? Então é isso aí, abração, tchau, tchau!